Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Se você for novo aqui no meu canal, seja bem vindo Não esquece de se inscrever, ativar o sininho Pra receber as notificações sempre que eu estiver postando um vídeo novo Galera, hoje eu estou trazendo um vídeo aqui de um time que eu criei Que eu sei que vocês vão falar, nossa mas esse time não é nada acessível E não é mesmo não, eu não sei que não é nada acessível não Na verdade eu quis até usar esse time baseado nisso Porque eu tinha os recursos, eu consegui fazer a Mad Elicent XL Eu não sei que é nada acessível Fiz um Deoxy XL que também é nada acessível Poucas pessoas eu conheço eu tenho, fiz raid pra caralho pra fazer isso E tem uma Champ Shadow que talvez seja o mais acessível desse time E nem é tão acessível Essas partidas são na Ultra Remix que pra mim está uma terra sem lei Cada hora eu pego umas coisas malucas Mas aí como é que eu montei esse time? Eu montei baseado no que eu estava realmente encontrando Eu falei, pô eu estou encontrando muito isso, eu vou usar Eu estava pegando muito o Stamphysk de Galar e estava me irritando Eu falei, mano, eu quero me aproveitar do Stamphysk de Galar Então eu falei, cara, eu vou usar o Machamp Shadow Só que o Machamp Shadow eu gosto muito de deixar ele de Closer De deixar ele pro final, por quê? Porque muitas vezes você consegue deixar ele com dois escudos E ele consegue levar a partida inteira Com vantagem de energia, vantagem de escudos Então eu deixei ele pro final, sendo o Counter Stamphysk É um time bem arriscado, eu confesso Porque você pode ver que eu tenho dois Pokémons Que são lutadores, né? Dois Counter Users, que é o Deoxys e o Machamp O Deoxys é Psico, né? E o time tem uns problemas que são com o Fantasma Só que eu não estava pegando muito Fantasma Tipo, Giratina Origem não estava pegando Às vezes pegava um Gengar, às vezes pegava um Gellicent E qual é a parada? Eu estou usando o meu Gellicent como jato de bolhas e bola sombria Por que que é obrigatório ter o jato de bolhas nesse Pokémon, nessa composição? Porque se eu estiver só com bola sombria Eu não vou ganhar de jeito nenhum de Giratina Não vou ganhar de Gengar de jeito nenhum Porque eles vão chegar primeiro que eu no carregado E então qual é a parada? Eu tenho o jato de bolhas Pra beitar e gastar menos energia Cobrando um escudo Então é por isso o jato de bolhas No caso eles vão até chegar junto no Bola Sombria Mas tipo, no final das contas Eu perco o CMP também Então eu preciso do jato de bolhas Pra beitar e gastar menos energia Pra conseguir chegar Apesar de ser muito ruim se eu pegar um deles Mas eu vou mostrar como é que eu jogo Eu também não estava pegando muita Fada Então acho que dá pra jogar com esse time E muitas vezes E se você perguntar sobre Scraft Na verdade o Deoxy Defesa ele ganha do Scraft Então se eu pegar Scraft no lead Que eu estava pegando bastante Eu taco o Deoxy Defesa O meu está com Deslize de Pedra e Impulso Psico Dessa maneira eu não ganho do Scraft Mas eu estou arriscando jogar o Deoxy Defesa E o cara tirar E o cara tirar o Scraft O Impulso Psico é muito obrigatório Por causa do custo baixo de energia Com isso eu consigo dar dano também em Gengar Também em Venossauro Que eu não estava pegando Porque o Venossauro também ganha do time inteiro Fica bem ruim, vocês podem ver E o Deslize de Pedra É pra bater em Voadores E se infelizmente eu pegar um Giratina Eu dar um dano neutro no Giratina Tem umas plays aí Eu vou dar o play aí nas partidas E eu vou mostrando junto com vocês Como é que eu fiz algumas jogadas Muitas eu fiz besteira Mas tipo, tá terra sem lei Mano, cada hora eu pego alguma coisa Tá meio maluquice Vamos ver Peguei Nine Tails E aí é aquilo Eu tenho que torcer pra essa Nine Tails Ter Powder Snow E aí fica muito favorável pra mim Porque com Powder Snow Todo meu time consegue trocar com ela Só que é tipo assim Eu não preciso trocar Porque com Powder Snow Fica muito mais favorável pro Jellicent Mas eu não tenho medo de Nine Tails De Powder Snow Em nenhuma situação Aí eu taquei o Deox Por quê? Porque eu quero puxar alguma coisa E no caso eu já puxei um Dark aí Qual é a questão? Como eu tenho o Deslize de Pedra Eu consigo dar uma trocada com esse Mandibus Eu não preciso ganhar desse Mandibus E depois eu posso vir de Machamp Shadow Farmar o resto do Mandibus E o Machamp Shadow vai ganhar da Nine Tails E provavelmente, pô Como ele tem dois counters de Machamp Já teoricamente, né Um Fado e um Voador Eu acredito que o Machamp Shadow Leva a partida inteira E aí eu tenho o Deslize de Pedra Gosto pouca energia Dá um dano super eficaz Eu dou dano neutro no rápido E o Deox é muito tanque, tá vendo? Por mais que eu tome super eficaz Eu tô aguentando bem ainda esse Mandibus E também é Pokémon tanque pra caramba Mas ó, ó quanto que eu tirei Aí eu beitei ele Porque ele ia chegar primeiro que eu Pra ver que vai que eu cobro um escudo Ele tá sem a contagem, né? E não é que eu cobrei Eu falei, ai que delícia E aí o cara trocou e botou um Drifflin E eu fui muito devagar aí na troca E demorei, mano Demorei demais Na verdade eu tentei dar um ataque carregado no Drifflin E ele me farmou E com isso ele fica com vantagem de energia Ficou uma merda pra mim Deve tracar direto o meu Jelicent Só que como eu tenho vantagem de escudos Beleza E aí é aquela play que eu falei, cara Como ele tá com vantagem de energia Eu vou beitando ele aqui Pra ver se dá certo E esse psicopata não shieldou, mano Como é que o cara não shieldou isso? Aí eu falei, ah não, não Eu vou dar outra Aí eu shieldei de novo Falei, vou beitar de novo esse cara Porque agora eu beito Eu chego no próximo Bola Sombria primeiro Ó, não é possível que esse psicopata Não vai shieldar um bagulho Mano, olha isso, mano Cara, o cara tá assistindo a minha live Não é possível, mano O cara fazer uma coisa dessa Falei, cara Como é que o cara não shielda isso? Também, claro Não tem que meter uma champ agora Deixei o Bola Sombria guardado Pra eu Sniper o negócio, né O Drifflin Mano, não consigo acreditar Que esse cara fez isso De verdade Não consigo acreditar O único counter dele Pra Jellicent Era o Drifflin Depois da sobra de Jellicent E o Ninetales Ele é louco E aí Eu esqueci que esse cara Tinha uma mande Porque se não Dei o carregado instante Pra mim, mande eu tinha morrido Ele entrou e me matou E me aniquilou Nessa partida Que tem Esqueci que ele tinha mande Se eu desse o golpe cruzado ali Eu tinha ganhado a partida Ou não Talvez não Aí eu peguei Galvantra Que é um Pokémon Que eu não tava pegando Que também ganha o meu time inteiro Mas aí é questão Ainda bem que o meu Deox Tem deslize de pedra Que eu já dou um porradão Nessa Galvantra E eu não posso estudar aí Porque depois o Machamp Vai ter que finalizar a Galvantra Com o deslize do Machamp O cara trocou Botou um sapinho aí Um E aí é aquela situação Tá, levei um escudo Muito bom Ele não sabia Se eu tinha relâmpago E eu não vou estudar E aí é um Pokémon Que eu consigo farmar Uma energia no Jellicent Mas depois o Machamp Tem que brilhar aí Você vai fazer um milagre Lembrando Vantagem de escudos Pra mim já Aí eu vou pra dois Impulso Psíquico E também enrolar o tempo Pra poder guardar esse Deox E botar o Jellicent Pra voltar a jogar Tá vendo? Tá voltando a minha troca Eu acredito que eu devo Botar com o Jellicent Agora que eu tenho um Mach Bem favorável com o Politoad E eu não tô nem aí Se esse Politoad tem terremoto Se ele tiver pode dar Não tô nem aí Eu não vou gastar escudo aí Sabendo que daqui a pouco Vai entrar uma Galvantra Na minha cara E ele tem E aí qual é a questão? Beleza Vai vir a Galvantra Já vou meter o Bola Sombria Na cara dessa Galvantra aí Que era o maior pesadeiro Do meu time Ih, ele xudou Tá com zero escudos Eu falei Olha que delícia Não vou xudar aí Vai que esse Jumento Ainda dá uma estocada aí Se duvidar Eu ainda chego no carregado E aí ele deu a estocada Eu falei Opa, eu chego numa Bola Sombria E o cara sabia que eu chegava E o que ele fez Ele deu um outro carregado Ficou sem energia Aí eu tenho o Machamp Shadow Que eu posso dar um deslizão Ou eu posso tacar o Deox E também tacar um deslizão De pedra Consegui, ó No Deox Chegar o deslizão de pedra Já dou um regaço Nessa Galgal E Machamp Shadow Dois escudos Brilhe, meu amigo Brilhe Brilhe, leve tudo Vamos ver se vai tá, né, mano Dois escudos no Machamp Shadow E aí ele veio Descavalir Tá tranquilo pra mim Dei um copo cruzado Eu podia dar o deslizão de pedra Que dá mais dano aí Mas eu vou xudar um De qualquer jeito Então como eu vou xudar um De qualquer jeito É bom eu dar o golpe cruzado Que gasta menos energia Dá menos dano Porque o que acontece Eu vou xudar um E aí eu vou sair com mais energia Porque se eu dou um deslizão de pedra Eu gasto mais energia Dou mais dano E farmo menos Aí eu farmo bastante Aí ele vai vir de sapão Posso tacar uma pedra Na cara desse sapo Que tá muito tranquilo pra mim E aí A Galvantra Que era o maior pesadelo Eu consegui virar Jairzinho Stilix E aí cara Como eu tenho dois Counter User Eu vou botar o Deox Esperando que ele tire O Stilix Do Deox Porque eu só dou dano no rápido Mas no carregado eu não dou E aí o cara não tirou Eu falei Ai meu amigo E aí ele vai dando uma chegada Ele vai me dar muito dano Ainda mais se eu tomar um debuff De cara E eu tomei E aí eu vou começar a enrolar E dar deslizão de pedra Pra enrolar Pô eu achei que ele ia tirar Até porque o Stilix É mais counter da Jelic Do que do Deox Deox É super ele ficando rápido Aí eu estudei uma chegada O que eu vou fazer aí Eu vou tentar cobrar escudo dele Eu to com muita energia Então eu vou dar um deslize E depois eu vou pro Impulso Psico Ver se eu cobro no escudinho dele Já que ele cobrou o meu E aí já cobrou o primeiro escudo Eu falei que delícia E agora Impulso Psico Vamos ver se eu cobro o segundo escudo Impulso Psico Dá bem mais dano Do que o deslize de pedra Bem mais Aí ele não escudou Só que era CMP Dei um pouco mole Mas tudo bem Já posso deixar ele me matar Porque agora com essa vida Eu posso vir de Jelic E será que ele tem outro counter Pro Jelic Eu não sei E aí eu saio com o Jelic Com bastante energia Será que ele vai ter um counter? E aí ele tinha Que era o Pidiot E aí eu fiquei naquela E agora? O que eu faço? Um Pidiot Eu só tenho uma Champ Aí eu debufei o Pidiot E vou de Machamp Shadow Eu esperei pra ver se ele Cobrava um escudo Show dava o raio congelante Eu vou de Machamp Shadow Eu tomo super eficaz Mas eu dou nano neutro E ele tá debufado Aí ele show do primeiro E aí o nosso amigo Que inventou de meter Um farm down aí E olha o que aconteceu Nesse farm down Que ele inventou, né? Aconteceu que o Pidiot Virou farm E aí ele tinha Heracross E aí eu tô com o Jelic Sente safe ali no final E aí bola sombria Não sei como é que ele não Shieldou aquele Pidiot Se eu mando um raio congelante Ali eu dou um regaço nele Aí eu dou bola sombria E aí é um Heracross Eu resisto tudo que ele tem O máximo que ele poderia Dar um terremoto Mas usar terremoto no Heracross Eu não acredito que alguém faria isso Então eu não shieldei nada Era exclusão de rocha Eu falei Ah, mano, não preciso shieldar nada Podia ter dado bolha Logo pra finalizar Mas eu quis fazer graça Eu vou dar uma bola sombria Não deixou da nada Só de gracinha mesmo E vá Fiquei um pouco desesperado Aí o cara botou o Pidiot Falei O que eu vou fazer? Peguei o Stamphysic Que era o que eu tava pegando toda hora Falei Opa E aí eu boto o Deox Pra expulsar o Stamphysic E puxar alguma coisa Puxei um Gardos E aí é a parada Puxo o Gardos E aí eu vou dar o Relâmpago No Gardos, né Ele tem que shieldar, né Porque se for Relâmpago é o HK Tem que shieldar o Relâmpago, né Foi até a energia do Relâmpago E o Psicopata não shieldou também, mano O que que tá acontecendo nesse planeta? Aí eu cheguei no Impulso Psíquico, né Que já mata nessa vida Vamos ver se eu cobro no escudinho dele Shieldou E aí é CMP Eu sei que ele vai dar Aqua Tail Porque eu tô debuffado Mas aí eu morro Então eu vou cobrar o segundo escudo dele E aí eu já tô satisfeito Já tô satisfeito Não preciso mais Shieldar aí Ele não shieldou Virei o Switch Ele voltou com o Stamphysic E aí eu deixei o Impulso guardado E troquei pro Gellicent Até tentando ver se eu pego Um possível Bola Sombria Já tô satisfeito com o papel do Deox E se ele vem com o Stamphysic no Deox Eu acho que ele deve ter uma outra coisa mais fraca ainda E aí o cara me beitou Eu shieldei achando que era um Terremoto E depois o cara deu outro deslize Eu não entendi a jogada desse maluco E aí beleza Aí eu já vou com Bola Sombria E aí o cara tem Venossauro Eu falei Meu Deus E agora Cadê o raio congelante, meu amigo? Cadê o raio congelante? Não tinha por que eu desesperar Atacar um jato de bolha Eu podia farmar mais Só que eu tenho um Impulso ali no Deox Aí eu falei Cara Eu posso vir de Machamp Shadow Que tá sem escudo Ai, ai Eu não sei se valeu a pena eu shieldar aquele Stamphysic E vamos ver se eu cobro no escudo dele aí Nossa, que tragédia essa partida E aí Impulso Psíquico E... Não vai matar nessa vida, infelizmente Já era Aí o cara ainda foi pro Farm Down aí Nossa, agora ele dá um friends E Machamp Shadow morre Não sei Eu acho que eu não joguei certo Shieldando aquele terremoto Que era um deslize de pedra Machamp Shadow tem que ter um escudo O cara deu uma bomba de lodo aí Tá de sacanagem com a minha cara Porra é essa? Ele vai entregar? Ah, não Não sei porque ele deu bomba de lodo não, mano Tá mesmo dando do planta mortal Tá tirando graça com a minha cara Se eu farm ele ali, acabou essa partida Faltou um soco Brinca aí mesmo Eu peguei um Lapras E aí o cara tava de Frostbath Meu time inteiro ganhou do Lapras Mas é aquilo, mano É... Eu vou tacar o Deox aí Vou dar uma bola sombria E eu acho que eu vou tacar o Deox Não adianta nada o cara ter tipo um Genga no back E aí o cara tacou o Mewtwo Ele tacou o Mewtwo em cima E o que eu fiz? Por mais que eu ganhe do Mewtwo Por mais que eu ganhe do Mewtwo muito fácil com o Jellison O Jellison também ganha muito fácil do Lapras Eu não tô mudando pra nada do Lapras Então eu dou bola sombria Cobrou um escudo E aí o que eu faço? Eu faço um switch e boto o Deox Que o Deox consegue ganhar do Mewtwo também Porque eu resisto todos os ataques do Mewtwo Os ataques básicos, né? Que é impulso, golpe psíquico e sobo dinâmico Então eu taco o Deox aí Mesmo sabendo que o Deox também ganha Do Lapras Eu preferi deixar o Jellison vivo Pra uma possível emergência no final Sei lá, vai que ele tem uma fada Não sei, um bagulho assim Então eu vou deixar o Jellison vivo Mais que eu ganhasse E aí eu vou só de deslize de pedra aí Não preciso estudar nada E aí chega uma hora que eu consigo começar A beitar ele com o impulso psíquico Então eu realmente forçar o outro escudo Begão, com essa vida eu consigo dar o impulso psíquico mesmo Dei o impulso psíquico antes de tomar o carregado dele Ele ia chegar logo E levei Ele voltou de Lapras E aí eu posso trocar de volta, mano Posso trocar pro Jellison Pra ver se ele troca E ele não trocou, mano Meu Deus, que louco, mano E aí eu não preciso estudar nada desse Lapras, mano É surf, é raio congelante, é quebra crânio É o que que esse cara tem Dei o... Bola sombria O cara deixou Agora é farm down Farm down Com medo ainda, né Vai que ele tem uma fada E aí o cara tinha Charizard Aí é... Jato de bolhas E a partida já acabou Não preciso estudar mais nada Bebo fadão O cara vai dar aí o garra sombrio Garra de dragão E aí eu tô com dois escudos Então tipo assim É só eu vir de Machamp e socar ele Só que aí eu quis fazer uma graça, né, gente Eu quis fazer uma graça Mas preste atenção no que vai acontecer Eu comecei a ficar meio lagado Aí tentei fazer um switch Ó, meu Deus já tá lagando Do nada Eu já comecei a ficar desesperado Tá vendo que meu Deus dá um soco Fica parado um turno Aí eu comecei a ficar desesperado Cobrei o escudo Falei, nossa, mano Eu já tava pegando uns lags Nas partidas anteriores E comecei a bater desespero Aí eu com medo desse lag, mano Vai que meus personagens travam Fudei o carregado logo Quando eu dei o carregado Ele botou lá pra ir de volta, mano Falei, meu Deus O cara vai me ganhar, mano Só que não Porque Machamp chega primeiro no carregado aí Dei um soco desesperado Por causa do lag Vai que meu personagem trava Queria terminar logo a partida Aí o cara trocou na mesma hora Quis brincar Quase custou a partida Olha o tempo acabando ali Nossa Acabou o primeiro set? Acabou o primeiro set aí Esse foi 3x2, eu acho, né? Acho que é E vamos pro segundo Aí peguei Gengar Aí o que eu faço no Gengar? Eu vou até o Bola Sombria E eu só beito E eu sempre chudo o primeiro Sempre chudo Se o cara der Bola Sombria No primeiro é bom demais E aí eu só beito Só beito E aí ele cobrou um escudo E o escudo Se ele der Bola Sombria É bom demais E aí Nossa, abriu uma notificação No meu telefone E aí agora Eu só dou Jato de Bolha de novo E eu sei que esse aí É soco sombrio Eu não preciso chudar E aí eu só dou Saco de Jato de Bolha de novo Porque Agora eu começo A dar muito dano nele E eu começo a tomar muito pouco dano E eu não vou virar esse match Eu não vou virar esse match Ele não chudou Porque eu não beitei, né? Ó, olha a vida que ele sai E aí ele foi obrigado a dar mais um Mas olha a vidinha dele Com essa vida eu consigo farmar De match up shadow E ele já tá debufado duas vezes Eu não vou tomar nada E aí começou a lagar de novo Não sei Tudo bem Não preciso chudar esse soco sombrio E normalmente o Gengar Costuma ser o único counter Pro match up E agora o match up Com montagem de energia Fica difícil E aí ele veio Com o Deoxys Aí eu falei E aí eu dei um deslizão de pedra Vou cobrar uns danos aí Tá lagando pra porra o jogo Dei outro deslizão E olha o dano que esse Deoxys Tá tomando E agora eu vou atacar o meu Deoxys No Deoxys dele Imagino que se ele botou um Deoxys Talvez ele tenha uma coisa pior Pro match up shadow Que provavelmente é uma coisa Que perde pra counter user E o Deoxys também é counter user, né? E vamos ver o que ele tem E ele tem É um resistil, né? Que perde pra counter user E aí é aquela situação, né? Se eu tivesse relâmpago Esse match era muito bom Infelizmente eu não tenho relâmpago Então vamos de deslize Só pra dar dano porradinha Porradinha Não vou shieldar nada Vou deixar tudo pro Machamp Machamp cheia nessa vida Eu não tô mudando pro Locom, né? E aí o Seu começou a lagar de novo Eu já comecei a ficar desesperado É Eu shieldei aí Porque eu sei que eu vou conseguir Cobrar o escudo dele agora Botei o Machamp E vambora Vamos ver o que ele vai fazer E aí o jogo lagou Aí o jogo lagou de novo, né? Aí ele veio de Deoxys Sei lá Ganhou o CMP Não sei O lag me ferrou Falei Meu Deus Que tragédia, mano Só que ele deu o impulso psico Agora eu vou pro farm down aí, mano Vou pro farm down E ele vai dar um impulso psico Que não vai me matar Só que eu vou sair com dois carregados Eu já tava puto com o neg E aí o que eu posso fazer? Eu posso dar um deslize de pedra Que é o meu bait, né? Pra não debufar o meu ataque Tô com dois deslizes de qualquer jeito E agora eu posso dar um impulso psico Que dá mais dano do que o deslize de pedra, né? Então como eu tava com energia Eu podia fazer isso O mínimo lagando Deu pra levar a sair Próxima, próxima Nidoqueen Ótimo lead pra mim Um ativo cheio Não faz nada com o Nidoqueen E aí eu já tô meio que satisfeito Só de eu pegar o Nidoqueen aí Dou bola sombria Não quero nem saber Não estudo nada Tô bem satisfeito já E agora eu só vou pro jato de bolhas Porque farmar aí vai Me custar bastante ainda A defesa do meu Pokémon A vida Então eu dou jato de bolha Meio nessa vida E depois eu farmo Insta Vapo Aí o nosso camarada Me ajudou Shieldando jato de bolha Falei Que beleza Eu não vou continuar Shieldando nada E vou dar outro jato de bolha nele Mano Não tem problema nenhum Mano Não tem problema nenhum Ele faz o que ele quiser aí Eu tô muito satisfeito Se ele shieldar de novo Eu deixo ele virar o match Eu não tô nem aí, mano E aí ele não deixou Então eu virei com 2-1 E aí o cara botou um Gellicent Contra o meu Gellicent Aí eu tremi na base Eu tentei chegar num jato de bolhas E falei Cara, e agora? Eu vou ter que tacar um matchup shadow Em cima de um Gellicent É isso mesmo Vambora E taquei E vamos socando Vamos socando E vamos shieldar aí E torcer pra ele não ter jato de bolhas Pra me beitar Só pra eu shieldar certinho Bora sombria E vambora Soco nele Soco E aí o nosso amigo botou um Typhlosion O que eu fiz? Eu aproveitei que ele botou um Typhlosion Pra gerar mais energia E tacar o meu Deogs pra morte Não tem problema Eu quero até que ele ganhe isso aqui Tá ligado? Que ele ganhe Aí eu dei um impulso psico Porque nessa vida Eu sei que a Gellicent Vai ter que dar um bola sombria em mim Então eu dei um impulso psico Pra ver o que acontece E o cara shieldou Falei Nossa, que delícia E aí eu não preciso shieldar mais Porque esse Typhlosion Vai virar farm pro Machamp E que vai sair com mais energia ainda Ele já tava cheio de energia Vambora Olha a porrada Porrada socada Tô com mais de dois deslizes de pedra Já dois direto na Gellicent Só pedrão Pedrão Vapo Mais uma Vapo Olha a pedra Machamp Shadow Na Gellicent Taca a pedra Taca a pedra E aí eu dei outro Eu podia dar um golpe cruzado ali Mas Falei Tava tranquilo Ainda tinha um escudo Falei Toma Vapo É isso Poder do Machamp Shadow Ganga de lead De novo Já expliquei pra vocês Como é que eu jogo Vou repetir a play Esse foi direto pro suco sombrio Nem beitou Tá ligado Eu fiquei meio naquela Caraca Shudo Não shudo Ah eu não shudei Porque ele deu direto Suco sombrio E é pro objeto de bolha Não sei se foi certo Eu não ter shudado aquilo Tá ligado Aí o cara shudou De novo Faz a mesma coisa Não sei se tá bom isso aí Deixei passar essa E vou vim de Putz Acho que eu tô jogando errado Essa aí mano Vou vim de Deox E como é que eu ganho Eu dou um impulso psico nele E aí eu não preciso shudar O suco sombrio Porque já tá debufado uma vez Eu tenho certeza que é o suco sombrio E aí beleza Eu joguei dessa maneira Porque eu quero ver Se ele vai jogar com zero escudos mesmo Será que ele vai jogar com zero escudos? Não vai né meu amigo E agora veio o Venossauro Eu tive que tacar uma champion shadow Em cima de um Venossauro Eu falei Ai meu Deus do céu Como é que o cara taca a Venossauro Num Deox de defesa Que tem impulso psico E vambora Aí eu shudou tudo Não quero nem saber Shudou tudo Tudo E só baita Nessa play a gente só baita A vantagem de escudo pra mim Vai deixar o match muito favorável E aí ele shudou O que veio muito bem pra mim Shudou de novo E agora eu tenho que farmar bastante energia Antes de dar o golpe cruzado Dei aí Eu acho que dava pra ter farmado Mais dois na verdade Mas eu não quis arriscar não Cuidado de lag que tá no jogo Um soco na frente Pra mim eu já tô feliz E aí ele veio E era Gyarados E olha agora o que acontece É pedra né meu parceiro É pedra Vapo Pedra no Gyarados E aí vem de Deoxys E aí nessa vida Mastigada não me mata Porque não tem Speb O Deoxy é muito tanque Vai te dar um regaço Dá um regaço Mas eu ainda aguento E aí Vamos deixar passar rápido Desculpa E vai ser um match chato Taca pedra aqui Taca pedra ali Ninguém dá dano em ninguém Eu acho que eu vou dar mole aí Na contagem Quer ver Aí eu botei a Jelison de volta Por que eu botei a Jelison de volta Porque eu sei que ele vai vir de Nolak Só que a Jelison não dá dano no carregado Então o que eu vou fazer Eu vou encher o saco Nossa desculpa galera Por esse match Eu vou encher o saco Desses Nolak no Jato de Bolhas Vou encher o saco Desses Nolak no Jato de Bolhas Vou encher o saco Nem aí Vai demorar demais isso Nossa que saco Por isso que esse vídeo vai ficar grande Essas porcaria aí Né mano Esses match escroto Tá debufado mil vezes Já esses Nolak Tá tirando nada em mim Eu também não tiro nada dele Aí eu voltei pro meu Deox Vambora Vap Aí deixa ele tacar o carregado dele Debufado aí Não tem problema E aí Eu perdi o CMP pro Deox Dele Ou seja A jogada que eu quis fazer Não deu certo Infelizmente Eu queria ter dado Um impulsozão Cara eu posso voltar com a Jelison Matchamp Shadow Não vai farmar nessa vida não Então eu volto com o Deox Eu vou deixar tudo pro Matchamp Shadow Cara acho que eu não vou estudar não Não acho que eu não vou estudar isso não É um deslize Tá Dei um jato de bolha pra não tomar um impulso psíquico Que eu também nem sei se ele tem E agora eu tenho mais um jato de bolha Taquei o Matchamp E vamos ver o que acontece Só com o Snorlax E tá lá um jato de bolha guardado E aí Qual a resposta que ele tem E é Mewtwo Que tragédia E esse time é conhecido né Do Snorlax Deox e Mewtwo Aí já era Tô com dois escudos O que que adiantou a vantagem de escudo nessa partida Eu vou levar tudo pra casa meu amigo Vou levar tudo pra casa Acabou essa partida Eu só tô enrolando Se eu chegar em dois jato de bolha Será que eu conseguiria ganhar Não sei Acho que não mano Ele chudou tá gente Só pra vocês entenderem Eu acho que não ganharia não É não sei Acabou o tempo ainda Tragédia essa partida Lógico Dragonite Eu já ensinei como é que joga o Dragonite Contra o Jellicent Então é assim né Você vai Dragonite Dá no CMP do Bola Sombria E shilda né Porque esse o cara Vai te arregaçar Então sabendo disso Eu não vou shildar o Garra de Dragão E aí Eu vou dar o O jato de bolha Beitando ele Porque Isso é um Dragonite Shadow mano A sua play é shildar E matar o cara no rápido E o Esse psicopata não shildou mano Eu falei Não tô acreditando nisso Aí vambora Aí agora Com esse MP Eu acho que eu consigo Aguento isso aí Beleza E aí do Bola Sombria Por que que eu aguento? Porque ele tá debufado O cara não shildava mesmo não Então ganhei o lead Tá bom E o cara veio de Porygon 2 Aí eu falei Meu Deus Vou vir de Machamp Só que o Porygon 2 Vai me arregaçar Com vantagem de energia Por causa do 3 ataque né Não vou shildar um 3 ataque E aí Olha o que acontece Me debufou Aí eu dei mole Na contagem E dei no CMP O que foi horrível Porque agora eu tenho que shildar Nossa Fica que ter dado um turno antes Aí eu dei mole Na contagem E me debufou de novo mano Falei Nossa Não vou dar dano nenhum Nesse Porygon Aí ele shildou Vambora Mas aí agora Eu não dou mole E aí o cara trocou E botou um Escavalia No meu Machamp Tudo bem Dei um soco debufado nele Mas eu posso vir de DD agora E deixo lá o Machamp guardado E aí eu não vou shildar Porque o escudo é do Machamp Não preciso shildar Mesmo sendo Mega Chifre Só que eu não vou shildar O primeiro de Escavalia Eu nunca shildo Porque tem muita gente Rodando aço de spray Então eu não shildo Ih era Mega Chifre Mas não tem problema E aí eu dou Deslizão de pedra na boca dele Tá dando neutro né E agora eu consigo Dar farm down E aí é aquela situação O cara vai vir de Porygon Ele não farma nunca Esse de Porygon Dei impulso psico Mas não precisava Porque eu farmo ele Na verdade né E o cara não shildo né Então de boa isso aí E aí finalizamos O último set aí né As partidas É um time bem arriscado São pokémons bem caros Mas eu tô trazendo aqui Só pra vocês assistirem aqui E saber um pouco Dos meus pensamentos Em algumas partidas Aí fiz 4-1 nesse set aí Mas também teve uns outros sets Que foi horrível Tipo que eu peguei o Umbreon E aí já era também No lead É tragédia Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se você não se inscreveu Aqui no meu canal Só clicar aqui embaixo Pra se inscrever E vão ter outros dois vídeos Pra vocês assistirem É isso Valeu Muito obrigado E até a próxima E aí E aí E aí